Fala galera do coro aqui que fala minha vocês quem diria trazendo mais o... Trazendo o episódio pra vocês de... Arque Aberration só que no mapa do The Center? Ihhh The Center Que triste Mas vamos né Quanto tempo que eu não jogo no The Center Sou uma moreninha Os cabelos branquinhos E as vistas vermelhas Cadê? Meu Deus vermelha É um vermelho meio alaranjado Meu Deus fica aí Fica no laranja mesmo Eu não tô com paciência não Não tô não Espero que esteja o microfone certo Graças ao pai do céu Tá, tá certo Beleza Quase fechei o action Meu Deus tô loucona Que que é aquilo ali? Aquilo não voltei Olha o tamanho desse besouro Meu Deus Meu Deus, tá funfando mesmo E tu come o que? Caraca, level 100 Não podia ser um level 2, level 10, level 20, level 100 Quando eu quero sorte dessa com os bichos aí Não funciona É pergunta Aqui só pega os itens do... Ah é, aqui só pega os itens do Vanilla Não tem cogumelo aqui Como é que toma essa bicha então? Meu Deus do céu Agora vem a dúvida cruel Como é que toma bicha? Peraí Eu preciso de movimento speed Na moral É, né Mini damage Que isso? Ah, deixa eu ver Os ingrãs Meu Deus Ah não Que eu não tenho lá Vou já dizer Meu Deus do céu Só tem isso de ingrã Meu Deus do céu Ah não Eu posso prender cogumelo É, só pegar um hair motion É, facinho Com certeza Pega ali na esquina de casa Com certeza Tá Tá, ele não come Que triste Onde eu vou arrumar um hair motion A esse ponto da minha vida? Tá Posso aprender os itens do Scorched aqui? Boomerang Learn on Scorched Não Eu não quero aprender no Scorched Eu quero aprender aqui Vocês são ruins, hein Caraca Eu tô vendo Aquilo é uma casa de madeira? Caraca, meu É uma casa de madeira mesmo Na moralzinha, assim Ok Se tem Dodô aqui Eu acho que eu vou matar uns Dodô Ver se o bicho come carne Nunca se sabe, né O cachorro come carne Por que o lagartista também não vai comer carne? Ué Aro Vizinho Tá, né Então, aparentemente Está funcionando Só não imaginei que ia nascer no mesmo lugar, né Tudo bem, tudo bem Não tem problema Não tem problema Às vezes acontece As pessoas nascem nos mesmos lugares No mesmo dia Só nasce na mesma hora Não, é nascer na mesma hora Talvez Já confessou Que alguém perguntou assim Ei, cara Você nasceu às três Em um da manhã Você sabe, velho O cara nasceu Não sabe Não sei Tô perdida Tô perdida Na moral Sério Tem esses bizurinhos aí A gente nem consegue matar esses bizurinhos Esse bizurinho Não dá pra matar na mão Não dá Por que eu tô pegando fruta Se eu tenho que pegar madeira Pra fazer as coisas Beleza, Candy Aleluia Glória, glória Aleluia Tudo com hair motion Tudo com hair motion Tudo com hair motion Aumenta o movimento speed Por favor Candy agradece Tá Adoro o S+, Quem colocou o S+, Meu Deus Que adorável Adoro o S+, Na moralzinha Tá Acho que só isso Não, precisava do estilingue Meu Deus Não tem estilingue Tava até que upar agora Enfim É, eu fiz a picareta Fiz Tá aqui Agora você pega essa picareta Vai tá lá na pedra Assim, ó Toque, 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 toque Toque, toque, toque Nossa, tá ruim aqui o bagulho Faz um hatchet Hatchet É Isso aí, rapaz Acho que a vida tá fácil A vida não tá fácil, não Precisa de um corinho Precisa fazer spear também Falta madeira Óbvio Que falta madeira Sempre falta madeira Sempre Eu tenho tudo isso de skin E não tenho skin do Scorched Eu acho isso um absurdo Porque o que eu gostei mais Foi a skin do Scorched E eu tô ouvindo Vendido esse besouro de novo Uma coisa que eu não sei saudade É o vendido esse besouro Meu Deus do céu Ô besouro chato Tá, vamos pegar madeira Eu tô sem Quanto que aumentou a minha speed? Pelo amor de Deus Pouquito, né? Meu Deus Porque é bastante madeira Graças a Deus Nossa 4% só 4.5% A pessoa falou Não vou deixar 5 Vou deixar 4.5 Pá Tá bom Não sei que essa pessoa aí Valeu Organizador aqui Dessa organização Organizante Ó, tem um listrossauro É... 4 Tá bom, né? Nossa Que lindo Tem um S Plus aqui Eita Eita Olha o bicho aqui do meu lado E aí, bichinho Poxa Ô Peraí Posso dar uma olhada, né? Peraí Só um segundinho Já volto Agogu Pesquisei aqui Ele come... Cadê? Armaberry Seed Eu acho que a gente Não pegou nenhum Mas ele come Armaberry Seed E se tronou o Seed O que a gente não tem Que incrível O que você tá fazendo aí? O que você acha Que você tá fazendo aí? Qual o seu problema? Hein? Hein, me diz Qual o seu problema? Hein? Por que você subiu a pedra? O que a pedra fez pra ti? Tá, então Aparentemente A gente não vai conseguir pegá-lo Mas pelo menos Nossa Que legal Pelo menos A gente vai ter carne Carne já Raide Carne já Carne A gente vai ter carne Quê de? Por que carne? Não sei, cara Veio na minha cabeça a carne Desculpa Raide Eu vou precisar aprender Sling Shot Sling Shot Sling Shot E... O que é mais? Tinha mais alguma coisa Que eu tinha que aprender Mas eu não me recordo Tá, isso aqui Com certeza eu vou ter que aprender Mas por agora Não sei Bom, por enquanto Eu tô tranquilona Tô de boa Tô de boaça Ah, cadê o porrete Eu aprendi o porrete Como é o porrete? Ah, tá aqui no level 8 Ah, e a bola Também não posso prender Por que que eu tô Upando tão devagar? Tô achando que eu tô Upando devagar Tá Tem... Qual que é o Trike level Mais baixinho daqui? Bom, tem Parasauro Eu não consigo Prender ele na bola Mas se eu pudesse Prender ele na bola É essencial, né? Tá, mas Mini Damage Já que eu vou Tamar no... No Sling Eu acho, né? Isso eu consegui Sair viva De alguma forma Diz Um Ovi Raptor Um Ovi Raptor Ovi Raptor Deixa eu tentar Matar um bisourinho Desse Que eles dão Chitinho, né? Na moralzinha Morre Morre Mano, olha esse bicho Que nojentinho E é difícil Pra caramba Pegar ele Ah, não quero mais Vamos atrás do Trike Nossa, foca Trike É Candy Trike, Candy Tá bom, tá bom Bom que tem Uma montanhinha ali E que esse céu Seria uma pedra Não é 25 Acho que dá Olha um dodô aqui Esse aqui dá pra matar Morre Morre Ah Então, não dá mais Ele sumiu Ele foi pra Narnia Ele foi pra Narnia Tinha um dodô aqui Ele foi pra Narnia Na moral Por que, dodô? Por que fazes isso comigo? O que que eu fiz contigo? O que que eu fiz contigo? O que que eu fiz Contigo? Acho que sim Slingshot Aqui Precisa de preda Acho que 200 pedras dá, né? Dava 25 Não dá se então Não sei Vou tentar, né? Senão o meu peso Não vai aguentar Eu aguento Tranquilão Tranquilão, rapaz Tranquilão Bem que agora Que eu esqueci Que Trike Tem a habilidade De subir pedras, né? Mas a gente vê A gente vê Qualquer coisa A gente manuseia aqui No papo Eu não lembro Como se atira isso É Quase Trike Nossa Oxi, Maria Ele vai subir Ai Ai meu Deus Não Não subiu Haha Tá, mas eu preciso acertar o corpo dele De qualquer forma Aqui galera Não adianta Atirar na cabeça Não adianta É É um dos bichos Não Paty também não Paty Paty rindo Não adianta Atirar na cabeça Não Não adianta De jeito algum Então Tomem cuidado Porque senão Vocês vão acabar Gastando recursos Onde você tá correndo Querido? Meu Deus Eu não tenho speed Suficiente Esqueci Ele tá virando Pra mim Não Meu Deus Eu tô acertando Mas não tá indo Meu Deus Eu tô Eu tô acertando Meu Deus Qual é o problema Desse negócio Ah Quebrou o link chat Que razoável Meu Deus Pera aí O track me esqueceu Tá voltando Pera Pera aí Track Meu Deus Não acredito Que eu acertei um Acertei no corpite Dele Deu um Um Meu Deus Ah Tô acertando Que absurdo Cai Cai miséria Cai Cai Pelo amor A vida não tá fácil Pra ninguém não Cai aí Na moral Na moralzinha O rabo dele é bugado Gente Não atire no rabo Meu Deus Tô ainda Não caiu Ah Tá bom Falei Level 25 Que miséria Rua Tá Eu comi todas as minhas Joubert Então né Vamos deixar quietinho Por enquanto Vamos formar Umas mejo Aqui Eu preciso muito De movimento Speed Tipo Muito De movimento Speed Muito Bora deixar ali Aumentando a fome Na verdade Eu vou ficar Formando fruta Aqui Esperar ele Tamar Vai demorar Um Deve Era chiquito E aí Nós voltamos Olha Vai demorar Até daqui a pouquinho Gente Levantou Gente Eu tava me perguntando Tipo Esse aqui É o mapa Descente Né Mas Não devia ter Tipo Tipo Algum piteiro Será Se tem só Uns bicho Normal mesmo Do Averration Porque eu não vi Nenhum piteiro Até agora Não sei Bora matar Um gestor Saur aqui Trai que? Acho que eu nem tenho Level pra fazer Sela de Trai Pra ser sincera Trai que? Não tenho Level 16 Tá Deixa eu Par aqui Aproveitar Movimento Speed Vem Trai que me ajuda Mata-se tudo aqui Ué Desconfigurou? Por isso que eu não tô Conseguindo acertar Que absurdo Cadê? Ataque This target Que period Quem que aperta Vírgula Pra Target Nada a ver isso Tá Agora vai funcionar Funciona Ah Descobri o macete É só tu chegar Não No jogo Deu pra tão longe Pera Isso Eita caraca Isso vai demorar Mais do que esperado Oh meu Deus Cadê o Dudu? Oh meu Deus Mata o Dudu logo Obrigada Dá pra pegar Metal lá em cima Acho que eu vou testar Pera Eu não tenho Level pra fazer Sela de Trai Né Nham Vou ver se eu vou Lá em cima Deixa eu pegar Um metalzinho Já Vem aqui pra fazer Eu tô longe Pra me dar fazer Foja Foja Eu acho que Vou ficar carregando Level 20 Pra fazer Foja Level 40 Pra fazer Foja Melhor Meu Deus do céu Meu Deus Eu acho que Por que eu peguei Madeira Pera 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 Vamos matar Mais um bichinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Me segue Me segue Cola em mim 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 Nossa Não tem nenhum Perigo iminente Aqui Eu acho que Eu posso deixar O meu Trai Que de boa Aça Bora Corre bicho Antes que o Trai Que te bata Ok Ele bateu No corpo morto Mas e aí Eu vou ficar Upando assim Mentira Assim eu fico triste E aí Parasauro Ah é Agora eu consigo Fazer bola Esqueci Eu aprendi Cola Vamos matar O querido amigo Parasauro Pra acabar Com este nosso Sofrimento Eu queria fazer Uma casita Seria uma boa Peraí 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 Agora vai Agora vai Vai Trai 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 Ataca junto Comigo Trai 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 Eu tô Assoviando Agora foi Atraca 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 Ai meu deus Bati errado Opa Agora eu vi Negócio Ah não tem Chitinho né Que aquilo ali Vamos para Aura Ah tem uma Tartaruga ali Cola Me Trai Cola Me Trai Bora 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 Pera Deixa eu ver aqui Quanto você tá upando Speed Speed Nossa 3% Nossa que triste Tem 900 de vida Enfim vamos Corre 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 Eu tenho que fazer mais Spear Falando nisso Spear Ah eu já consigo fazer Flecha também Eu fiz uma bola Nem lembro Spear Pick up seria bom Vou fazer um pick up Por que que eu não pensei nisso Eu vou fazer um pick up Vou fazer umas flechas Também Porque eu posso Nada me impede Olha Fazer 6 flechas Essa aí arrasa Essa aí arrasa Deixa eu ver Pick up Olha a gente tem Qual que eu falei Armaberry seed Não temos Armaberry seed Tá aqui Armaberry seed E citronal A gente tem Citronal a gente não tem Mas que trac a gente vai ter Não se preocupe Não se preocupe Gente Pra quem não conhece Esse seu famoso pick up É um mod Você coloca dentro do bicho Olha que legal Agora acende Dá pick up nele E pick up Pronto Só que pesa um tiquinho Mas é só um tiquinho Meu É Tá faltando Tati Que loucura O que que você quer Um monte de comp O que que você quer Hein E my shops My shops não É my shops Hair flower Nossa demorei Pra você saber o que ele queria Meu Deus Eu não aguento essa vida Olha tem um doguinho ali Pera O doguinho Eu não sei que ele come Gente Não dá Eu acho que Vou colocar tudo em movimento Speed na moral Pera O doguinho come carne O doguinho come carne Nem colocar o arco Aqui em algum lugar Ai meu Deus Comp Ai meu Deus Comp Sai de mim Que loucura Olha você come carne Sim também Que loucura Nossa 1.9% Que triste Que triste Vai Tati Mata o comp Aqui Aqui o comp Mata ele Joga ele no rio O que que o gol O teu tá correndo Ah tá que susto Mata Mata ele Tati Ae garoto Agora eu vi negócio Tá agora volta pra cá A gente tem que ir Eu não sei se eu tenho esse cachorro Acho que não né Já deve ter até resetado O time dele com isso aí Nossa senhora O que que eu corri na cara do Dillo Meu Deus Vai vai Pega ele Pega ele Pega ele O Dillo não pode ser fácil não Ai caraca Me mordeu Fome Caraca 46 de dano Bom que tá batendo mais que eu né Esse é o bom Mas Não tá batendo tanto assim Eu quero ir na tartaruga Eu não consegui chegar na tartaruga Meu Deus Vem cá vem Depois eu vou tomar um cachorrinho desse Pra mim off Gente ele come carne Isso eu quero mostrar pra vocês Ele come carne O problema é que isso aumenta 1.6% E ele é um level 25 Tá Vamos mirar na tartaruga Vem track Tartaruga É o problema é Como é que eu Não pera Track 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 E já foi Ah eu não consigo lançar a flecha aqui Track Vem cá Tartaruga vai te matar Vem track Cola em mim Eu vou chamar a tartaruga Não se preocupe Não se preocupe Meu Deus A tartaruga virou nele Meu Deus Meu track vai morrer Meu track Mal nasceu Ele já vai morrer Tartaruga tá girando nele Tartaruga Tartaruga Nojenta Meu Deus Tartaruga para Isso isso Tira ela da água Isso 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 track Meu Deus Meu track vai morrer Meu track vai morrer Meu track vai morrer Fica Fica Vaza Deixa eu vir Ai Ah ele tá batendo Ah tá que susto Nossa senhora Agora eu tomei E strike E strike E strike E strike ajuda E strike Você não vai morrer Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir o chitinho perdido Nem sei porque a gente quer chitinho Por que a gente quer chitinho Alguém me diz Nossa senhora Já fala se eu quisesse chitinho E ri Ai ai Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Esse foi mais um episódio De Ark Aberration No The Center Eu não sei o que dizer Mas Esse é o Cross Aberration Que é o Crossover do Abre Crossover É Crossover do Aberration Com O Vanilla normal Tipo Fora da caverna Não sei explicar Vou pegar esse bichinho aqui em off Nos vemos no próximo vídeo Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau.